Proteger a pele do sol é um ritual de beleza para as mulheres que querem se manter jovens em qualquer estação do ano. Se você ainda não tem esse costume, está na hora de fazer a amizade com o protetor solar. E para te ajudar nessa escolha, fizemos uma super matéria sobre as principais dúvidas na hora de comprar esse milagroso produtinho de beleza. Os dermatologistas não cansam de falar. O filtro solar é de uso obrigatório para todas as pessoas e durante todo o ano. Mas com a chegada do calor, das festividades de fim de ano e das férias escolares é que muita gente deixa para usá-lo. Você sabia que 80% das vendas do filtro solar no Brasil acontecem apenas no verão? Pois é, hoje nós vamos conversar com um profissional que vai esclarecer todas as nossas dúvidas e de quebra, nos ensinar qual é o melhor filtro solar para cada tipo de pele. Confira! Bom, e agora chegou a hora de tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, já para começar essa nossa conversa, vamos falar para quem está em casa por que é indispensável usar o filtro solar. Algumas pessoas sabem que é preciso, mas ainda ficam um pouco resistentes, não é verdade? É verdade. É fundamental o uso do protetor solar, tanto na prevenção das doenças como das manchas de pele e principalmente no caso do câncer de pele. O ideal é usar todos os dias, eu até brinco com meus pacientes, falo que o mesmo sol que está na praia, que está na piscina, é o sol que está aqui na calçada, é o sol que está no jardim, é o sol que está no quintal. Se você estiver na praia, piscina ou exposto diretamente ao sol, o ideal é ser reaplicado de duas ou de três em três horas. Lembrando que sempre que entrar na água, reaplicar novamente. As consequências para quem não usar o filtro solar ao longo da vida podem ser sérias, como o aparecimento de pintas ou sardas que muitas vezes só são possíveis tratar com a ajuda da tecnologia. O ideal é que você tenha um protetor solar ideal para o rosto e um protetor solar próprio para o corpo. Vai depender do seu tipo de pele, se você vai ter uma pele seca, uma pele oleosa e depende também se é para uma área que tem pelos, se é para um protetor para uma área, se você vai utilizar o protetor. Para grandes áreas é um outro tipo de veículo de protetor. Aqui nós temos aqui como exemplo, esse aqui, que geralmente, muitas vezes, ele não vem escrito gel, mas ele vem toque seco. Então sempre tem que procurar na embalagem informações como gel, creme gel, toque seco, mate, oil free. Doutor, agora qual é a diferença entre as siglas UVA e UVB? Que muita gente vê por aí, mas sempre fica na dúvida, não é mesmo? Isso. UVA e UVB são radiações emitidas pelo Sol, sendo que a UVA é a radiação que o Sol emite que vai causar as manchas, o envelhecimento e o câncer de pele. E no caso da UVB, são a radiação que vai causar efeitos mais imediatos, como a queimadura de pele, inflamação. É muito importante usar um fator de proteção solar compatível para você. Dessa forma, é possível evitar os danos causados pela radiação do Sol. Aquelas crianças acima de seis meses de idade, ela pode usar o protetor solar, mas protetores solares específicos para a criança ou que tenha infantil. No caso aqui, nós temos o Sandal Kids, que ele é próprio para a criança. Ou seja, ele tem menos produto químico porque a pele da criança é muito mais sensível. Bacana. Então fica a dica para todo mundo que está em casa. Continuem se cuidando, hein? Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado a todos. Um grande abraço e continuem se cuidando, usando protetor solar regularmente.